E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma forma fácil de vencer os dois desafios aqui macabros do Clash of Clans. Tem o nosso desafio fácil e tem o nosso desafio um pouco difícil, não tão difícil assim. Então bora lá que eu quero mostrar pra vocês como vencer os dois desafios aqui bem rápido no Clash. Vou colocar aqui na opção atacar e vocês já estão vendo aqui que tem um fantasma aqui no nosso Clash of Clans. E já tem uma novidade bacana porque nós já vamos ter aí uma das melhores tropas pra você farmar no Clash, que é o Fantasma Real, que já vai ficar disponível amanhã no jogo. E também aqui temos o Esqueleto Gigante, filhote. Duas tropas que vieram lá do Clash Royale aqui pro Clash of Clans. E esse desafio aqui eu já fiz, ele é muito fácil, muito Waze. E eu vou explicar aqui pra vocês como vencer esse desafio aqui da melhor forma. Então galera, já vou começar o desafio dropando o Fantasma Real aqui bem nessa besta da lateral. Então já dropa o Fantasma Real aqui. E aqui no primeiro, na primeira torre de feitiço, mais o Fantasma Real. E aí você já dropa o Esqueleto Gigante aqui no meio pra desarmar todas essas armadilhas aqui e os Esquels aqui na lateral. Mais um Fantasma Real. Um Fantasma Real não. Mais um Esqueleto Gigante aqui em cima. E mais um Esqueleto Gigante aqui do lado. Bem nesse compartimento de cima, na mãozinha aqui do Fantasma. Aí você vai aguardar um pouquinho aqui as tropas do Castelo do Clã e já dropa mais um Fantasma Real aqui, ó. Pra chamar as tropas do Castelo. Vai destruir todas essas armadilhas. As tropas vão sair quando você dropar mais um Fantasma Real, ó. Bem na besta. E agora serão as tropas do Castelo do Clã. Como é pouca coisa, é só dropar a Rainha aqui que ela já vai levar esse dragão aqui, esse super dragão, beleza? Lá em cima eu dropa mais um Esqueleto Gigante, ó. Nas Teslas de cima e aqui embaixo mais um Esqueleto Gigante. Agora é só aguardar aqui. Dropar um Fantasma Real nesse posicionamento. E a Rainha vai levar aqui o centro da vila junto com o Fantasma Real. E agora é só você ir dropando aí cadenciadamente os Fantasmas aqui, onde tiver alguma construção, alguma armadilha. E não esquece dessa Tesla Troll que fica aqui na lateral. Desafio já concluído. Esse desafio é muito fácil, como eu falei pra vocês. Agora vamos fazer o segundo desafio, que é um pouquinho mais difícil. Esse segundo desafio é um pouquinho mais difícil, mas eu vou chamar as tropas do Castelo do Clã aqui pra cima. Vou dropar dois Esqueletos Gigantes. Um Fantasma Real nesse posicionamento. E um Fantasma Real pra levar essa torre aqui, essa Tesla Oculta Troll aqui da lateral, beleza? Aí agora eu já vou dropar aqui, ó, o nosso Reizão. E em seguida já vou dropar a Rainha junto, ó. Vou chamar o Castelo do Clã e vou fazer o mesmo esqueminha aqui embaixo. Fantasma Real e Esqueletão aqui no meio pra desarmar as armadilhas. Aí eu vou colocar os Feitiços de Mocego e já vou lá pra cima de novo. A minha intenção é que os Feitiços de Mocego levem todas essas Torres Bomba aqui, ó. Esqueleto Gigante no meio aqui novamente pra levar todas essas Teslas. E a habilidade aqui do Reizão pra chamar a atenção aqui do Super Dragão. E aí eu vou levar o Castelo do Clã aqui com mais facilidade. Vou dropando o Fantasma Real aqui nas Torres de Feitiços. E cadenciando aqui, ó, mais Fantasma Real em cima. O Esqueleto Gigante aqui no meio. Ativou a armadilha aqui da Torre de Feitiços. Mas os Moceguinhos já estão entrando aqui na vila, ó. Você tá vendo que tem bastante Mocego. Agora é só ir cadenciando com calma aqui os Fantasmas Reais que sobraram aqui, ó. Tem umas Teslas lá em cima, ó. Mas dá pra aguardar mais um pouco. Vamos deixar aqui a Rainha destruindo aqui embaixo. Ó, os Moceguinhos estão fazendo aqui a festa, estão levando tudo. E o Fantasma Real lá em cima, só pra finalizar. E tá aí, agora aqui já é sucesso. Já finalizamos praticamente toda a base. E sobrou bastante Mocegos Vivos. Agora é só levar aqui o centro da vila. Vral, vral, vral. Fantasminha Real de boa. Já pegou o CV. E a Rainha já vai levar ali no meio, ó. Acabou saindo algumas Treps aqui, algumas, muitas Caveirinhas. Mas eu ainda tenho a habilidade da Rainha. Dá pra segurar aqui, ó. Pra usei a habilidade. E agora é só esperar a Rainha destruir aqui junto com a Fênix essas Caveirinhas. Ah, mais uma dica. Eu demorei muito aqui pra dropar o Fantasma Real pra levar o CV. Então você não espera tanto assim. Porque se você já destruiu o centro da vila no começo, você acaba sobrando muita tropa no final. Então não esquece de fazer isso logo. Já levar o castelo, o centro da vila no começo pro Fantasma Real, tá? Porque aqui eu demorei um pouquinho mesmo. Então é isso, galera. Desafios concluídos aqui no Clash of Clans. Se você gostou desse desafio, fez dessa forma, já deixa nos comentários. Se fez de outra forma, também deixa aí nos comentários que sua opinião é muito importante. Me segue também nas redes sociais. O link do meu Instagram e do Twitter estão na descrição e estão aqui do lado. E se chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, Já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto que isso vai ajudar demais o nosso canal. Tô indo nessa. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.